Isso não é de testimony. Vamos lá! Acho uma Não está vendo? Ah, talvez alguém tenha gostado de fazer isso... Mas não é um cachorro... Que mal! O que você está falando? A gente está muito bem-vindo... Parece que a gente tem a sensação de Jesus. Eu acho que há um pouco mais do que a gente tem. Eu não sei falar sobre isso, mas eu não sei falar sobre isso. Eu não sei se você tem que ver com certeza, Jéssica. Ah, meu irmão! Eu vim aqui em um lugar bem. Um pouco... Não, eu tenho um problema muito. É isso aí, gente. Eu gostaria de falar sobre isso aqui dentro do Gioque. Eu acho que tem que saber sobre o que é 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 o que é. Vamos lá! Ok! O que é o que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.